Olá, queridas e queridos. Hoje a gente vai falar da importância do meio da voz na interpretação. Quer dizer, o que é o meio da voz que eu estou me referindo? Nem muito grave, nem muito agudo. Como são normalmente notas que a gente alcança com muita facilidade, a gente fala assim, ah, não preciso me preocupar. A maioria das pessoas, a maioria dos cantores e das cantoras, se preocupam muito com os agudos, que pensam assim, ah, é a parte mais difícil. Então, meu caminho é de... Aí já chega lá no pedra, desesperado. E não trabalha as notas que precedem a nota mais aguda ou a frase que precede uma nota mais grave. Isso faz muita diferença, porque você acaba jogando uma tensão que é desnecessária. Na verdade, esse meio da voz é onde a gente passa a maior parte do tempo e é o que vai levar a gente para esses agudos. Por exemplo, no Travessia... Quando você foi embora Fez-se noite em meu viver Forte o sol Ok, tem esse grave, esse grave vai existir, vou ter que dar esse grave. Mas olha o resto. Quando você foi embora Fez-se noite em meu viver Fez-se noite em meu viver Eu tenho que falar isso com a mesma carga emocional Do que eu vou dar uma nota grave Que eu posso ficar preocupado tecnicamente se eu vou alcançar Ou também quando eu vou dar uma nota aguda, né? Então, cada nota que a gente vai cantar, ela tem uma importância Solto a voz nas estradas Esqueci, nem é meu tom, mas só para dar um exemplo Já não quero parar Meu caminho é de pedra Aí a pessoa fica, pedra, caraca, vai chegar a pedra, vai acabar comigo Como é que a gente faz para trabalhar isso? Se você tem dificuldade de alcançar a nota aguda Vai aos pouquinhos Lembra assim, eu preciso que cada nota Desse meio aqui da minha voz Que vai me levar para o agudo Que eu consiga fazer de uma maneira que eu chegue lá bem Não chegue lá assim Desesperado Meu caminho é de Minho é de Então treina só esse pedacinho Minho é de Minho é de pé Minho é de pé Antes de sustentar o pedra Minho é de pedra E aí lembra da parte técnica Tem que dar apoio, tem que posicionar a voz Mas vai construindo esse agudo Saindo desse meio da voz Que não é Pedra Direto, né? Tem essas notas que vêm antes Na hora que a gente vai cantar os graves A mesma coisa Estou só e não resisto Muito tenho para falar Eu posso cantar essa nota Muito tenho para falar Forte Mas eu posso também pensar em cantar mais suave Muito tenho para falar Também não preciso ficar sustentando muito Essa é uma nota que eu não faço com Que eu tenho dificuldade, né? Que eu não faço com facilidade Mas a gente sempre pensar que eu vou partir No meio da minha voz E aí eu vou subir para as notas mais agudas Ou eu vou ter que descer para as notas mais graves E não tirar assim Ah, nota do meio já sei cantar É fácil Nada É o que te leva a cantar melhor os seus agudos e os seus graves Fiquem ligados Fiquem ligados Fiquem ligados Fiquem ligados